Música 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 Como você fizer? Boa, Fábio! Fábio, Fábio! Fábio, Fábio, Fábio! Fábio, Fábio... Fábio, Fábio... Música 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 Capi, você cura a cabeça. Oi Gireia, longe dela, longe dela. E aí E aí んで aí e aí E aí E aí Pelo amor. Físs, vem daí! Físs, vem daí! Físs, vem daí! Vai, vai, vai! Físs, vem daí! Aplausos Aplausos Vá! Vamos lá, Fabi! Vamos lá! Isso! Não sai daí, Fabi! Acosta, Fabi! Acosta! Isso! Vamos ao seu ful. Acosta, Fabi! Acosta, Fabi! A sua mão! A sua! A sua mão! Chau! 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 Descansa! Chau! 1, 2, aqui! 1, 2! 1, 2! Se toma! Se suma! Boa! Boa, garota! As duas já tirando! Já tirando! E ela te vai pegar! E quem é pra chutar? Já tirando! Já tirando! Já tirando! Tome! others tape-li! Os 61, 2ª! Os 61, 2ª! Quarta-me, dorança! Jine! Galna, galura! Jange, dorança há susto! Agora, agora! J torna! Você que se quebra! Zime, dos dois, desculpe! Já tirando! Fala alto, Fabi, defende as coisas. Fabi, ela morreu, Fabi. Ela está cansada, Fabi. Fala, Fabi. Ela está cansada, Fabi. Mete a mão dela, Fabi. Fala, Fala, Fabi. Fabi, ela está cansada. Bote nela. Agora, agora. Fala, Fabi. Fabi, égali, Fabi. Tudo bom. Fala, Fabi! Fala, Fabi. Fala, Fabi, Fabi tanto para aные, trabalhando, Boa, Boa. Fala, Fabi. A decisão dos municípios foi declarado empate. Legenda por Sônia Ruberti